Ingredientes. Uma xícara de frango cozido. Lá, gente, tá falando na receitinha que é aquele frango defumado. Eu não sei que frango é esse. Não sei também. É frango... A gente, aqui naquela era de encher saco, aqueles musquitinhos chatos, então tá tampado tudo. Mas eu tenho que mostrar. Musquito de grama, tá? Então eu tenho que abrir, né? Uma xícara. Aí como eu não tenho esse defumado, eu tô usando o frango normal. Cozinhei na água com cebola, alho e orégano. Só, sem caldo de cubo, sem nada. Só cebola, alho e orégano. Eu vou tampar, tá? Aqui, uva passa, pra quem gosta, quem não gosta, não põe. Na receita não vai, tá? A cenoura, uma cenoura grande, alho e an, como sempre, né? Uma cenoura grande também não vai na receita, mas ela falou que também acharia legal colocar, porque ela também coloca. Então tem uma cenoura e uva passa, pra quem gosta, e cenoura também é opcional. Cebolinha e salsa a gosto, do que vocês gostarem. Iogurte, que vai ser a nossa maionese. Maionese. Quem não gostar, gente, pode colocar requeijão light, ou requeijão normal, ou creme de leite leve, aquele light, ou creme de leite normal, tá legal? Só que eu tô fazendo conforme ela, hein, senão. Pimenta, aí aqui, agora vai vir maçã, não é a maçã verde, eu tô usando a maçã fujo, mas quem quiser pode usar a verde, que é muito tradicional, e ela vai ficar pegando tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Lourinho, é a maçã tradicional fujo, vai, não, tá bom. Essa aqui? Abacaxi. E esse daqui, duas rodelas de abacaxi. Uma maçã grande, se for muito pequena, põe duas. E duas fatias de abacaxi, tá vendo, gente, não é muito grosso não, tá, ó. Bem fininho. Ó, aqui seria mais ou menos a fatia, tá, a que eu cortei, né, ó, tá vendo? Duas fatias, duas rodelinhas. E... Sal. Agora vamos começar, do menos eu não esqueci nada, né, porque eu, vocês sabem, né, minha colher tá meio assim, gente, viu, é porque ela, né... É, ela é delicada. Vamos colocar, olha que difícil, gente. Ah, atenção, quem não gostar de uva passa, manda tudo pra mim. É, quem não gostar de uva passa, manda boinha, manda tudo pra nós. Eu não acho ruim, tá? Nós adoro. O abacaxi, que eu achei muito legal, disse que eu nunca vi, o câmera, olha, você tá pegando, ó, tá pegando aqui dentro. O pessoal disse que adora quando eu pego no cara do uva, foi até porque eu não falo câmera, né, então. Ah, é, ó. Câmera, olha bem aí câmera, isso não tá muito em cima, câmera. Não, não tá. Ó, vou dar uma mexida, ó, gente, rende, hein, ó, que legal. Pré-mexida agora, ó, tá vendo? Aqui, aqui é? Pré-mexida. É, uma pré-mexida, uma mexida, sei lá, porque o frango, ele entra por último. Usei aquela dica de sacudir a panela, quem não viu, tá aí no canal, tá? É isso aí. Vou colocar a pimenta. Hum, muito bom. Quem gostar põe, quem não gostar não põe, mas é difícil quem não gosta de uma pimentinha, né? Quem não quiser usar essas assim, pode usar o molho de pimenta mesmo. Agora, ops, esse vídeo de pimenta tá difícil hoje. Vou colocar o frango. Franguinho. Uma xícara só, gente. Quem quiser pode pôr mais, aumentar a receita, mas olha só. Eu acho que dá de boa, né? O que eu fiz aqui vai dar pra mim, porque eu come muito, quem? Gosto, vai. É, lembrando, colocar a massa de molho num pouquinho de vinagre ou limão, pra ela não ficar escura, tá, gente? Ó. Gente, essa técnica de coisar o frango, coisar o frango, coisar o frango na panela, interessante, muito bom. De sacudir o frango na panela, é muito legal. Coisar o frango. Coisar o frango. É melhor. Vamos pôr o sal. Gente, só tem a sal no frango, vem dizer, a maçã, a cenoura, não tem. Lembrando, a cenoura é opcional, mas gente, não existe sal picão sem cenoura. Eu também acho que não. Ela também falou de pôr, eu falei, ótima ideia, que eu também adorei. Aí quem quiser pode pôr peito de peru picadinho, pode pôr outros ingredientes. E agora? O nosso... Gote. Iogurte. Ah, eu tô usando o desnatado, tá, gente? Você vê que ele é bem consistente. Pode usar o integral. O que você quer aí? Eu ia pegar e jogar no lixo, mas também. Ah, não. Ó, quem não quiser pode usar o creme de leite light. Uhum. Ou o requeijão light. Mas eu achei muito interessante o iogurte. Eu também achei. Uma forma bem diferente de sal picão. O cheirinho tá maravilhoso, minha gente. Sim, eu tenho noção, gente. O cheirinho tá magnífico. É rameíssimo. Gente, aguarda que eu vou vir com umas sobremesas aí legal, que vocês estão aí tudo... Louquinhos. Curiosos, né? Deve receita de Natal, pode deixar que eu vou trazer. Não se preocupe. Calme os seus corações. Acho que agora é o lixeiro, gente. Vocês vão ver ele. Periquito, cachorro e criança. Vocês vão ver tudo, gente. Eu tenho periquito, gente, que ele acha que ele é cachorro. Tá, vai? Agora eu vou pôr numa tigela bonitinha. Já vem, porque eu ia lá dar uma olhada nos pets pra ver o que tá acontecendo. Não vou fazer mais nada. Já vou pôr na tigela. Pronto. Ah, gente. Olha como que eu fiz. Eu coloquei aqui nessa... Marinex, redonda. Eu não tinha apertado o play, gente. É, perfeito. Aí, fazer assim porque as calças não estavam pegando. Aí eu coloquei uma salsinha ali só, umas pimenta biquinha. Olha como fica bonito, gente. Fica muito. Aí eu vou servir o malvado, mas hoje eu vou tirar fotinho pra postar no Face. E olha só, tá vendo? Deu uma travessa dessa que tem o tampa pra pôr, ó. Pra deixar bem tampadinho na geladeira. E eu já venho com o malvado, então. Até já. Então, gente, olha ali. Lourinho tá assim eufórico, porque hoje é dia de lixeiro e o resto de feriado e tudo, mas um pouco. E ele sai latinho. Olha só. Maldade pra todos. Mas em especial pra nossa amiga que nos enviou essa receita. Vai, ó. A Ana. Opa. É. Nathani Brito. Não é meu nome. Maldade pra você, minha amiga. E aí, ó. O que você achou? Uma mistura louca. Mistura louca? Muito gostoso. Você aconselha pra pôr abacaxi? Você gostou? Aconselho ainda quem quiser alguma coisa defumada e pôr junto. É porque na realidade o frango era o defumado, lembra? Mas como não tinha, foi esse daí mesmo. Quem quiser pôr peitinho de peru, né? Qualquer coisa que você colocar defumado aqui, vai ficar show de bola. Eu acho que o defumado aqui, esse abacaxi vai ficar perfeito. Então eu fiz com as coisas que eu tinha, né, gente? Que? Que é a história. Não é porque você não tem o ingrediente, você não vai fazer a receita. Lá ainda tá, né? Ou esse uma xícara de frango defumado, ou uma xícara de frango, peito de frango cozido mesmo. Então eu quero agradecer mais uma vez a nossa linda amiga que enviou a receita. Tenho certeza que muita gente vai fazer. Vai ser um diferencial aí na mesa de Natal, de Ano Novo de vocês. Com coisas simples, a gente faz uma bela, um belo salpicão. Olha só que delícia. Né? E o iogurte? Fica azedo, não fica? O que você tem a dizer? Tem que tirar as dúvidas porque o pessoal vai perguntar. Mas fica azedo. Não fica a gosto do iogurte, sincero. Eu tinha experimentado, eu falei pro iogurte, você vai ver, você não vai sentir o iogurte. O iogurte só dá liga, mais nada. É, e você não percebe que vai o iogurte, não tem aquele azedo ali no meio. É incrível, gente, é inexplicável. Vocês fazendo aí pra experimentar. Olha lá, e o Ian tá... Você gostou, né? É, pois é. Gostei. Então, se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, chama os amigos pro canal. Não esquece de ativar o sininho aí pra receber os novos vídeos. E? E? Dá o joinha. Dá o joinha. Dá o joinha. Não esquece? Dá o joinha. Dá o joinha, dá o joinha. E vai até porque eu não levanto a sobrancelha? É, fazer maldade. Tava bom. É, né? Então, beijinho pra todos vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.